Aoba Mobali! E aí, como é que cê tá? Então, nesse vídeo eu vou passar o calendário semanal completinho pra tu. Tem skin de carro de graça, skin de prancha, skin de mochila e várias outras coisas, então nem pisca pra tu não perder nada, beleza? E antes que eu me esqueça, já deixa um like e se inscreve aí se tu ainda não for inscrito. Já fez isso? Beleza, então bora lá. Vamos começar com segunda-feira agora, dia 4 de abril. Vai ter as missões diárias do BTS. Jogue duas partidas em qualquer modo e ganhe um token Esfera dos Sonhos, derrote 4 inimigos e tu vai ganhar outro token, sobreviva 10 minutos e tu vai ganhar outro token, cause 300 de dano e tu vai ganhar mais um token. Continuando no dia 4 de abril, essas aqui são as recompensas que tu vai poder trocar pegando o token Esfera dos Sonhos. Ticket de arma, ticket de diamante e uma skin do carro esportivo que eu vou mostrar agora. A skin que tu vai pegar é essa daqui, mano. E ela tem até que bastante efeito pra uma skin que vai ser de graça, mas e aí, o que tu achou? Já comenta a sua opinião aí. Isso daí é o que tem pra segunda-feira, agora bora pro dia 5 de abril que vai ter um evento de recarga. Recarrega um diamante, pega 3 pacotes kiwi, que é uma caixa, e 500 diamantes tu pega a foice explosiva. E não, ela não explode, é apenas o nome dela. E essa daqui é a skin da foice. Mas e aí, tu curtiu? Tu vai recarregar? Tu não vai? Já comenta aí o que tu vai fazer. Agora bora pular lá pro dia 8 de abril. Vai ter dois eventos nesse dia, que vai ser o evento dos boiás. Fez um boiá, pega um ticket de ouro. Dois boiás, dois tickets de arma. Três boiás, dois tickets da incubadora. É o que tem. E além desse evento aí dos boiás, vai ter o evento roda do desconto. Que o item principal vai ser o token cristal BTS. E pra tu que tá aí boiando e não sabe qual evento é esse, é esse daqui, ó. Ou seja, se tu tiver muita sorte, tu pode pegar um item por até 9 diamantes. Que é muito difícil de acontecer, porém não impossível. Dia 8 de abril acabou. Agora bora lá pro dia 9. Dia 9 vai ter esse lobo solitário aí, buff ou duff. E eu não faço a menor ideia do que que seja isso. Os jogadores podem escolher um buff entre três opções no modo lobo solitário. Ah, entendi. Vai ser um novo modo. É o que parece. Os buffs serão gerados cada vez que os jogadores escolherem as armas. Três tipos de buffs. Ofensiva, defensivo e geral. Pelo que eu consegui entender aqui, cada arma vai te dar uma vantagem diferente. Foi isso que eu entendi. Mas enfim, bora esperar chegar e ver como é que vai ser. Enfim, continuando no dia 9, vai ter esse outro evento aqui também. Jogue cinco partidas em qualquer modo e ganhe um ticket de ouro. Jogue dez partidas em qualquer modo e ganhe a prancha reflexões da baleia. Mano, agora eu vou te mostrar essa prancha. E ela ficou muito linda, observa só. A Garena fez uma prancha, literalmente. Mas e aí, o que que tu achou? Já deixa o seu comentário aí. Ainda continuando no dia 9, vai ter esse outro evento aqui de login. É só tu fazer o login que tu vai coletar a mochila Epifania do Bonitão. Pra tu que não sabe, é essa mochila aqui do evento do BTS. Ah mano, eu vou ser sincero contigo. Eu acho que dá pra fazer algumas combinações com ela. Ela é até que usável, mano. Nível 3 ela ainda tem esse efeito aqui. Mas e aí, tu vai usar? Já comenta aí. Pra tu que não sabe como faz pra pegar, é muito simples. Tu vai entrar no seu evento do BTS e vai clicar aqui. Aí tu coleta. No dia, é claro, né? Enfim, ainda continuando no dia 9, vai ter esse outro evento aqui do modo buff ou duff. Jogue por 5 minutos e ganha um ticket de diamante. Jogue por 10 um ticket de arma. E jogue por 15 um ticket da incubadora. Enfim, ainda no dia 9, vai ter um evento de recarga. Se tu recarrega um diamante, tu vai pegar dois tickets de arma. E se tu recarrega 500 diamantes, tu vai pegar um novo gelo. Que é esse daqui. Mas e aí, mano? Tu vai pegar esse gelo? Tu achou ele bonito? Tu não curtiu? Qual a sua opinião? Comenta aí. Porque eu achei legal, mas eu não vou pegar não. Enfim, pra fechar o dia 9 e fechar o calendário semanal, vai ter esse evento aqui. O nome do evento é Gacha Especial. Bom, eu não faço a menor ideia de qual evento que pode ser. Mas eu chuto que vai ser um Royale Especial ou alguma coisa do tipo. E os itens principais vão ser o Token Cristal BTS e o Emote Lançamento Vencedor. Que pra Token não sabe, é esse aqui. Essa parte do começo do Emote é legal, sabe? Mas esse final é complicado. Mas e aí, tu curtiu esse emote? Comenta aí, mano. E esse foi o calendário semanal. Acabou o calendário, só que o vídeo ainda não acabou não. Eu tenho mais uma coisa aqui pra falar com tu. Então, mano, essa daqui é a minha guilda. Se tu quiser entrar, tá aí o ID. E o único objetivo dessa guilda é só pegar a sala. Ou seja, tu só precisa jogar, mais nada. E a guilda não tem x-treino, não tem sala recreativa, não tem nada. Como eu disse, o único objetivo é tu jogar. E se tu não quiser, tu nem precisa jogar com os membros da guilda. Eu mal conheço a galera que tá aqui. O objetivo é só pegar a sala mesmo. Enfim, agora sim o vídeo já tá chegando no final. E se tu ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho e deixa um like. Porque vai ter vídeo aqui direto agora, mano. E é isso, meu povo. Valeu, falou e até o próximo vídeo.